Fala pessoal, aqui é o Chaps e sejam bem-vindos a mais Pokémon Platinum E hoje nós vamos continuar pela... Oh, eu preciso comprar poções, eu tinha esquecido disso Muito importante comprarmos poções, não é mesmo? Sim, vamos comprar... 10 poções? 3.010 poção e alguma super poção já Medicamentos, super poções Vamos começar a estocar as nossas super poções Eu tenho Pokébolas Então, é Vamos estocar as super poções, ok Porque sim, nós vamos... nós precisamos, ok E aqui nós temos uma nova rota, onde nós vamos ter um novo Pokémon Mas eu tô achando minha turma bem... bem forte pra falar a verdade O que você tá fazendo aí, doido? Se colocar mel nas árvores, vai ser atraído um aroma doce no ar Melar a casca com mel? Vamos melar com mel pra ver o que aparece Ok? Só isso? Pokémon serão atraídos A casca tá coberta de mel Melar a casca com mel? Sim Ah... Não entendi muito bem o que aconteceu Tá uma pequena batalha antes de entrar na floresta? Sim Floresta também Ponyta! Eu preciso de um Pokémon de fogo Olha que tem pontas aqui Ah, aí eu venho Só com investida tá bom Antônio의 Ai... Tome revólver de água Abrar пять commm... Nossa... Oh que foi essa a busca? Nossa, não tirou nada Da água Carabeu Ai, meu Deus Bom, acho que já Já estamos na hora das poções Mas vou ter comprado Mais poção Fizou uma poção, ótimo Tome Ele é mais rápido, com certeza é mais rápido Não tem nem o que falar que uma ponta é mais rápida Geraldo ganhou um pouquinho Aí ganhou um pouquinho Geraldo, eu preciso que você seja efetivo Você é o único que não tem ataques físicos Ainda E aqui temos Mais um pokémon Um novo pokémon Para nós Ah, Shellos eu já tenho Ah, pokémon Vem, Fabiola Só para você treinar um pouquinho Pulso de ar Nossa, Fabiola Você vai apanhar para um Shellos Ela está apanhando para um Shellos Ela quase apanhou para um Shellos Como pode Como pode, hein, Fabiola Será que tem algum pokémon diferente aqui? Para falar a verdade Bom, vamos seguir Sabe o que eu falei? Vamos seguir Ah, outro Shellos Ok Ahm Geraldo 16 Ótimo E sem nenhum ataque Assim Ah Ótimo Ele precisa evoluir para ter ataques Ok Eu aceito Eu aceito Linda e maravilhosa Olha esse bigode Olha esse bigode Vai aprender? Sim Obrigado por me dar confusão É, pera Não é bem isso que eu queria dizer Esse cara tem cara de pedra Ou lutador Nossa, eu ia tentar fugir dele Mas não deu certo Não é montanhas aqui Mas estou vestido para escalar Tudo bem Você tem pedras realmente Olha que lindo Maravilhoso Droga, Yu Você está sem HP, né? Ahm Peraí, peraí, peraí Vem Jairo Rapidinho Polir rochas Pode polir as rochas Dá uma poção Paiu Coitado Ótimo Aí eu vou de Vou de Aí Defesa fechada Água Aproveitar, né? Aproveitar Aproveitar Que tem É, todo mundo vai ganhar um pouquinho Porque, né? Outro gigode Pode ficar, Yu Pode ficar, pode ficar, pode ficar É, vai ser Os One Hit K.O. aqui lindos e maravilhosos Boa, Yu Qual que é o próximo ginásio? Outro Jodude? Você tem três Jodude? Sério, não? Sério, não? Ok Ele tinha três Jodudes Tudo bem Melhor que o cara das cinco Magikarps Bom, temos um Pokémon de água Fortinho Uh, Disable Attack pode ser bom Disable Attack pode ser bom Tira esse esporte aquático É Ninguém liga pro esporte aquático Só os nadadores E as Olimpíadas Pã, 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 pã Uh, defesa especial X Ótimo Olha o tamanho do cadabro ali Meu Deus Você é treinador? Treinador também Ah, esqueci de voltar pra me curar Você tem uma Rosélia Rosélia, você é fraco contra a confusão Bom Nossa, dá até um medo Sim, você é Ótimo É Poison, né? Nossa, quantos cento? Caramba, olha esse XP Rapaz Quero batalhar mais com vocês Ok, o cadáver tá ficando mais forte que todo mundo aqui Tá no 16, né? Uh, deixa eu ver Fabiola, você precisa ganhar Coisas Mas eu preciso te curar, peraí Lembrando que eu ainda não peguei ninguém aqui da 205, hein? Eu vi que tem os matinhos ali Pã, 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 pã Alô, caminho Tem uma floresta por aqui também Bom, pelo menos, é, opção de Pokémon a gente não vai perder A gente não... não tem Apeon 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 Sei, Apeon O que um Apeon tem de ataque? Não sei, o que um Apeon tem de ataque? Ataque de areia Diminui minha precisão Ok Você vai demorar um boné O que um Apeon tem? Eu não sei o que um Apeon tem Divaldo? Faz tempo que eu não te uso Você tem intimidação? Calda chicote Ele tem intimidação Defesa de Divaldo baixou Ataque de asas Ele vai usar só ataques de areia em mim É, foi bom Ataque rápido Só pra dar aquele tchan Você tem intimidação Ótimo Que ótimo Edivaldo Que ótimo que você tem intimidação Edivaldo Você é lindo e maravilhoso Já disse isso hoje Já disse isso hoje pra você Olha, tem uma ponte aqui Tem um caminho que eu não... Por que que tem isso aqui? Aham Aham Tá muito suspeito Ah, tem um caminho pra lá Pra aquela coisa Mas o que que tem aqui em cima? Pega Tem uma pokebola ali Tem mais um de você Isso deve ser de coisa também, né? Tem mais mato ali Tá, eu tenho que ir por baixo mesmo Onyx 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 Contra um Onyx Eu vou usar o Chapolin Porque sim Absorve ele Falei que eu gostei dessa música? Acho que vocês devem ter percebido, né? Nossa, não matou ele Feliz Tá só de guinchando? Só de guinchando Ok Fabilo ganhou Chapolin ganhou Andarilho Nicolas Recebi dinheiros Eu vi que ali por baixo só tem aquele caminho Então vamos pra lá primeiro Vorta Vorta, revorta Mais um Shellos Que a gente não precisa Você apanha pra Shellos, né? O infeliz Vou usar a Chapolin aqui Só pode ganhar experiências Absorve ele pra recuperar as coisas Só isso Só isso Só isso Ok Agora a Fabila vai ganhar aí Foi pro nível 13 finalmente Você tá tentando o movimento rolagem Boa amizade Como assim? Ok Rolagem Essa é que ele aumenta Ok Ele fica travado, né? Sai o rosnadura Aprender rolagem Ok Boa Nada a declarar E você, filho Meu Deus Quase pensando em trocar o O Bidoof Pelo outro lá Ó, Bidoof Você consegue Eu confio em seu potencial Vamos lá Defesa fechada Eu vou usar rolagem Tenho medo de usar rolagem Ficar travado E apanhar E morrer Defesa fechada Tá, vamos usar rol... Não, não vou usar rolagem Rosnadura, ok Defesa de ataque Rolagem Isso não tirou nada Aí, falhou o segundo rolagem Ótimo A Fabila sempre se surpreende Sempre surpreende a gente Pronto Pra tirar isso Isso é aquele Que parece elétrico, né? É Encantar Ó, não Vai me apaixonar Ah, tá A defesa baixou muito Achei que você ia se apaixonar, Jairo É, isso não tirou muito Tá aqui rápido Não vai me tirar nada Mesmo com a defesa Extremamente baixa Por sinal Adorei essa música de batalha Ai, vai Vai, menino Isso Jairo ganhando muita experiência Yes Viu 15 Lindo e maravilhoso Magnitude Uh, delícia Gosto Gosto, 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 gosto Gosto pra caramba De Magnitude Já tenho a defesa boa, fi Adoro Magnitude Só vou evoluir Só o Bidoof Só, só vou evoluir o Bidoof Bola de cura? Ah, é Tem pouca bola diferente, né? Ok E nenhum Pokémon diferente ainda Só Shellos Muitos Shellos Muitos, muitos Shellos Aqui nesse local Repelente Não é necessário Não é necessário agora Você é treinadora, não é? Sim Tenho coração forte Aqui vou eu Venha Vem Vem Para, pa, 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 pa Machop, meu querido Machop Você vai apanhar Pum Abra Bonito E maravilhoso Ele é lindo Vai te deixar Confusinho Sim Ele fez previsão Ele previu Ele previu Ele identificou o Geraldo Uau Geraldo Geraldo está Identificado Favela ganhou Geraldo ganhou Foi para o 17 Lindo e maravilhoso Ah, é só isso? Ok Ok Ah Ah, você é treinadora também? Tem uma casinha aqui Eu não sei se eu deveria batalhar Bom, você já está batalhando, né? Minha querida Pipup Uau Eu não sabia que os treinadores podiam ter pokémons iniciais É raro acontecer no jogo normal, né? Tipo, nos antigos Isso era muito raro de acontecer De treinadores aleatórios terem Ah, isso é... Bicada é voador Era raro de acontecer Bom, eu preciso muito de um pokémon tipo elétrico E um pokémon tipo fogo A vida ganhou um pouquinho Você ganhou um pouquinho Ok Elétrico e fogo É a nossa missão aqui Olha o que que tem pra cá Que bola Super poção E nada mais E aqui temos uma casinha Oi, casinha Oi, você Repelentes são muito úteis Aham Ok Sim, por favor Ótimo Um descanso Grátis Como se o centro pokémon fosse pago também Mas não Descanso grátis Rota 105 Você é treinador? Pokémons venenosos Compreendidos Seria melhor voltar É, seria melhor se voltar Floresta de Eterna Mas aqui eu tenho os negócios de cut Ok Tá, então vamos fazer o que? Nós vamos tentar achar pokémon Novos Yes, vamos Aí a gente vai pra floresta Oh Olá, Buizel Você é diferente Você é de água também, não é? Eu lembro de você Seu Buizel Aham Investida Esporte aquático Ele é de água também Ó céus Eu vou ser um treinador do tipo água Nesse negócio aqui Perseguição, não É, é o que nós temos pra hoje Então Uh, eu tenho poucas pokébolas Pra falar a verdade Preciso de mais bolas Este é melhor eu voltar pra cidade Comprar bolas Porque nós vamos para a floresta, né? E lá vamos capturar mais coisas Mas é, temos um Buizel Buizel será o Josias Ok, vamos ver os dados da Pokédex Que são bem interessantes No mínimo para fazer o gerado das duas casas Com parafuso Ah, ele Ah, tá Ok É tipo Tails Mas tudo bem Pá, 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 pá Josias Foi transferido para a caixa Um de agora Pum, não Um Um de alguém Ok Eu vou voltar pra cidade rapidinho E já volto Vamos fazer aquele corte de Maratex Vamos Olha que corte bonito E eu já voltei com mais pokébolas Nossa, vamos pra floresta Ok, oi Ah, meu nome é Tyrion E o seu? Meu nome Por que que você tá aqui? Sai Meu nome é Tyrion E o seu? Ah, então seu nome é Chaps? Sim Estou encantado em te conhecer Chaps, posso lhe pedir um grande favor? Tenho cada vez na floresta Mas tenho medo de ir sozinha São pessoas sinistras Chamam a equipe galáctica Mas é mais igual acompanhada Por favor Assim, eu decidi Nem me deu uma opção Eu decidi ir com o Cherry Vou manter seus pokémons em plena forma Uh Se eu falar com você, você me cura? Não sei Você é treinadora? Estou procurando pokémons insetos São bons e crescem rápidos Oh, tem pokébola ali Antídoto? Ótimo Que temos pokémons venenosos aqui Que será o nosso primeiro pokémon Será um Dois Um Whirlpool e um Boodoo E agora? Vale o Whirlpool? Você tem uma bola rosa Vale o Whirlpool? Eu acho que vale o Whirlpool, né? Mas eu acho que eu não vou pegar o Whirlpool Interessante Interessante o contexto Batalhas duplas no meio da floresta Muito interessante o contexto E tem o Boodoo também que eu Eu posso repegar o Boodoo? Ai, ai Eu acho que aqui Eu passo essa Esse eu passo Ah, ataca a libido Esporos atordoantes Oh, não Ficou paralisado Ovo bomba Chance só tem ovos bombas Interessante que a gente batalha com dois Muito legal isso Você Meu pokémon é muito bom para curar Mas o ataque dele não é bom É, eu percebi Percebi bem isso Tem uma pedra aqui Por que tem uma pedra única aqui? A pedra está coberta de músculo Fresca Isso é esquisito Muito esquisito Dois Boodoo Dois Boodoo Boodoo, Boodoo, Boodoo Fabíola paralisou Antiparalizantes Ah Ela já se cura Ótimo Ah, está tipo Curando automaticamente Uau Uau Oh, finalmente O que? Fabíola está evoluindo Oh meu Deus Vou beber água enquanto isso Uau Ela tem um zoião Bibarel Ok, seu Bibarel E... Quer aprender revólver Sim Claro que sim Defesa fechada Ok, você é de água também Eu falei que eu estou virando Treinador de água Ok Revolver de água Tudo bem Ah, como estamos? Aí, eu venho para frente Você agora E vamos enfrentar Esta batalha dupla Sabe o que é legal? Vou te dizer Pokémon dos insetos E você Estamos apenas recarregando as energias Yeah Yeah Uau Você tem muitos Pokémons, hein Mas vocês tem Pokémons esquisitos Ok Chance E Aiu Aquele bichinho Espero que esse bichinho não tenha ataques elétricos, né Ele tem ataques elétricos Oh, oh Oh, oh Ai Não, Aiu Não, Aiu Ui Ô, droga Uh, Whirlpool não Ufa Ok Mudança de plano Sai aí Uh Entra Jairo Uh Ups Ups Isso Isso, deu uma faísca Deu uma faísca no Jairo Não, deu na menina Mas está no nível 20 Se tem HP A chances tem um HP Gigante Então, eu acho que a gente não vai ter grandes problemas aqui Agora Magnitude acerta Putz Acerta a chance também Vai pra Tigre Você É, você vai ficar usando faísca na menina Será que você só tem um Pokémon? A menina está comigo aqui Ih, paralisou Ih, rapaz Você está se lascando, hein Ovos cozidos Ok Usou cozido Ótimo Ai, cara Eu preciso de ataques São os melhores do mundo Whirlpool usou investida E Jairo dá um aí No patigo de novo Encantar Você não vai fazer muita coisa, não Ah, sério que não O outro só está nos estilingues só Isso é o menor dos problemas, fia Atague rápido, ok Não é muito difícil de estingar Achou muito o lançamento de pedra Ok, foi sim Foi um ataque crítico Agora você virou um ataque crítico Ué Tinha quatro Pokémon Você tinha três Aquele tinha um só? Aquele treinador só tinha um? Acho que aquele treinador tinha só um Para o tiro Né Aí eu ganhei um pouquinho ainda Ótimo Jairo foi para o dezesseis Sensacional A gente usou ovo bomba Mas não há alvo Beautyfly Eu acho que as pedras caindo ainda São efetivas Absorção Ó, não Isso é grama Oh 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 Você tem absorção Esse grama É super efetivo Isso Ovo bomba Ótimo Caramba, pessoal Aqui está meio, né Estão me assustando todo mundo aqui Isso sim Ah Silcon Tá Eu vou Vou de, vou de, vou de, vou de, vou de de volta Será que o ovo bomba Absolutamente vai destruir já? Não, deu refrescar só Ataque de asas Vai ser o suficiente Quase foi o suficiente Falhou o ovo bomba Como assim? Vai rápido Vai Bega Nível 17 Jairo Divaldo ganhou um pouquinho também É isso aí É isso aí Feliz, contente e santo e tanto Mas Vamos continuar esta aventura dupla Aqui No próximo episódio Eu acho Se tiver mais um líder De Se tiver mais gente aqui Ou Vai sair daqui já Tá, tem mais gente Então eu vejo vocês no próximo episódio De Pokémon Platinum Onde nós vamos Continuar Aqui Seremos invencíveis Pois é Todo mundo curado Todo mundo curado De maravilhosos Vejo vocês no próximo episódio Obrigado por assistirem Valeu Falou Tchau 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 Tchau